Olá meus amigos todo bonta e queria vos mostrar aqui um bocadinho sobre a nova build que tenho andado a jogar que vou trazer ainda lá nos próximos dias e me falarmos também como é que a skin do Stone Golem é completamente pay to win então qual é que skin é que eu estou usar aqui Stone Golem vocês podem comprar aqui uma skin que se chama Clockwork ok basicamente ela pode ser usada em todos os golems ela se transforma os vossos golems num robozinho muito aqui na onda dos robozinhos do Skyrim vocês se lembram das minas e o fantástico destes golems é que eles têm luz e têm muita luz vocês podem ver aqui basicamente quando vocês estão a fazer uma zona escura como esta vocês podem ver a luz reparem a luz se vocês tiverem usar um golem normal não dá iluminação quase nenhuma ou nenhuma mesmo mas estes golems dão muita luz e neste caso desta build que estou a usar neste momento 7 vocês reparem que fica completamente iluminado então se isto não é pay to win o que é que não será ok mas já agora deixe-me falar um bocadinho sobre esta build fora esta brincadeira é o level 103 de elementalista estou jogar com esta build achei interessante mostraram-me e eu como nunca tinha jogado com o stone golems resolvi vir experimentar e agora eu queria mostrar aqui um bocadinho qual é a ideia desta build porque é que os stone golems estão muito interessantes e qual é a ideia é fazer basicamente um golemansa tanque ok vocês com esta build vocês vão ser muito tanques eu ainda não cheguei lá ainda estou a par depois vocês podem acompanhar nas lives mas o dano é aceitável é bastante bom vocês conseguem fazer o conteúdo todo do jogo e bom vão ser bastante estancos o que é uma build golem é muito bom que normalmente vocês são até bastante lascanas eu tive a fazer este boss mesmo agora e fiquei surpreendido e vou vos mostrar aqui como é que a build funciona com este boss reparem eu estou tenho 7 golmes portanto que esta build vocês os bafos de dos golmes aumentam por causa de estarem a usar mentalista e eu ainda não estou a usar nenhuma cluster a partir do momento vocês têm cluster ali 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 ele não ia sobreviver a partir do momento que vocês estão a usar cluster ele ainda fica bastante mais tanque e e isto ainda vai ficar melhor ainda portanto a idéia desta build vocês vão ficar com um life regen bastante alto vocês vão ter que vocês vão ficar com o caos resistance bastante alto vocês vão ficar bastante elemental e elemental damage e physical damage também portanto vocês vão ter um um golemansa bastante interessante e depois tem outra coisa interessante é que como como estes golems são golems físicos de melee tem ataques melee vocês podem usar estas weapons os shopper tem weapons vocês podem usar durante o leveling bastante baratas eu comprei este shopper por 17k 6 linkado nesta altura da liga mais um mais um e depois esta esta weapon ainda tem profecia que faz com que ainda ganham mais level dos boss podem fazer a pegreda esta que é provavelmente o que eu vou fazer a seguir eu penso que é de level 60 eu sou level 63 então basicamente vocês conseguem ter sempre equipamento bastante budget para upar a build e como vocês veem tem um golemanser tank e que dá dano ao mesmo tempo depois tem outra vantagem que é se vocês quiserem ter mais clear speed a partir do momento que vocês conseguirem por aqui um socket branco não é para onde vocês podem trocar o stone golem por um summon carrier golem que vai vos dar mais clear speed para fazer mapas ok mas o bom do do som de golems é que para além de ter um single target bastante alto dá também bastante sobrevivência ok espero que vocês estejam animados com esta build bem nas lives vão estar aí nos próximos dias e se jogarem com esta build eu recomendo tudo gaste dinheiro na skin porque para além da skin ser bonito na minha opinião ela dá vai dar uma fonte de luz enorme e vocês conseguem ver tudo com muito detalhe que é muito bom cada vez o jogo está ficando mais bonito pessoal um abraço e até a próxima fui tchau